E na semana que vem, a Procuradoria-Geral da República deve apresentar denúncia contra Temer. Denúncia esperada pelo próprio governo, por integrantes da oposição e pelo povo, que expressa sua vontade nas ruas com um grito conhecido dos anos 80. O grito foi durante o governo militar do general João Figueiredo em 1984. 33 anos depois, já não são os militares, mas a instabilidade política e a possibilidade de uma segunda mudança de presidente em pouco mais de um ano, que fazem com que o lema ressurja. Em 1984, nós tínhamos 20 anos de ditadura militar, de um processo não democrático. A partir de 1968, não se volta mais. E em pleno 2017, mesmo sendo um aspecto democrático, mas por conta dessas avalanches de corrupção, as pessoas encontraram, na verdade, não confiam mais nesse parlamento existente ali dentro e pedem essas diretas já. A Constituição prevê que, na vacância dos dois cargos, havendo vaga de presidente e vice-presidente, faça eleição indireta. Mas não tem previsão para direta. Para ter previsão para direta, tem que fazer alteração na Constituição, através de uma proposta de emenda constitucional. O Brasil de hoje possui agora uma sociedade mais plural e também mais conectada, coisa que há 30 anos não existia, até porque as informações eram inacessíveis pela ditadura. Fator que hoje faz diferença, porque não é um povo que grita só nas ruas, mas também faz sua voz ser ouvida pelo mundo. As mídias sociais, as redes sociais, que amplificam um pouco mais uma outra voz, ou seja, não mais essa voz dominante, mas a voz também dos outros, das pessoas que sofrem com esse processo. A diferença também aparece em uma sociedade que, na década de 80, reuniu todos os partidos. Por ocasião dos movimentos contra a presidente Dilma, havia uma massa significativa. O povo foi para a rua. As centrais sindicais não foram para a rua. Agora, as centrais sindicais foram para a rua. E uma parcela muito pequena do povo foi para a rua. E assim como em 1984, a voz forte do povo não foi escutada pela classe política, porque não houve eleições diretas na época. O povo tem uma doce ilusão de que, tirando o Temer, vamos eleger diretamente outro, e esse outro será um salvador da pátria. Esse governo, ele está fazendo articulações para que não se ouça as ruas. Para mostrar, na verdade, que, olha, quem está lá nas ruas pedindo as diretas já, é fulano de tal, fulano de tal, ciclano, sempre mostrando, é o sindicato que está muito queimado, com certeza, com muita razão, são os petistas que estão muito queimados. Então, assim, e a mídia não ouve. Um cenário diferente, não só na política, mas especialmente social. Em 1984, as pessoas foram às fússimas indicando seu direito ao voto. Mas hoje, de acordo com os especialistas, depois desse direito adquirido, a dificuldade é de candidatos confiáveis para se escolher. Por mais que sejam bons ou competentes outras pessoas, não tem liderança, né? Não são líderes, são gerentes. Mas assim como a semente da democracia foi plantada naqueles anos de luta por ela, hoje as manifestações são um grito que deve continuar sendo dado para mantê-la. Essa múltipla quantidade de pensamentos para a democracia é muito saudável. Eu acho que fortalece, porque enriquece o debate. Podem construir os artifícios que quiserem. Governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo. É como o voto do povo brasileiro.